Gente, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para considerar a retomada das discussões da reforma tributária lá no Congresso. Maia pediu o envio o mais rápido possível da proposta do governo e, em tom apaziguador, disse querer aprovar uma reforma do Congresso e não só da Câmara. Segundo o próprio deputado, a pressão para a votação não vem da casa, e sim da sociedade. Em fevereiro, Câmara e Senado instalaram uma comissão mista para unificar os projetos que tramitam nas duas casas, mas com o avanço da pandemia de coronavírus, os trabalhos ficaram paralisados. Maia vem demonstrando que pretende aprovar a PEC durante sua gestão e, para isso, tem movido deputados para votar a proposta ainda em 2020. Entretanto, essa iniciativa do deputado de assumir a retomada da discussão desagradou o presidente do Senado Federal. Ontem, o Davi Alcolumbre chegou a dizer que barraria a tramitação da reforma no Senado se não houvesse a participação dos senadores e governo na construção do texto. Ainda nesta quarta-feira, em um ensaio de reaproximação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, almoçaram na casa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para debaterem, entre outros assuntos, a reforma tributária. Haja é, aguenta aí, Zoyama. Pois é, começa a se falar em reforma tributária e toda vez que se fala em reforma tributária, se fala em CPMF. Mas o ministro Paulo Guedes, acho que foi depois desse almoço que ele teve com o Rodrigo Maia, ele saiu falando que para a reforma tributária eles vão começar pela área em que há consenso. Essa foi a senha, Paulo, para dizer que esse negócio de CPMF não caiu bem. O governo tentou um balão de ensaio para saber o que as pessoas iriam achar da volta dessa sigla, dessa mal fadada sigla, desse mal fadado imposto, e o negócio caiu pior do que o governo imaginava e ele, ao que parece, já recuou. Pelo menos o Paulo Guedes vai deixar isso de lado por algum tempo. Muita gente deve se lembrar que no ano passado o ex-secretário da Receita, o Marco Sintra, ele foi demitido porque ele defendeu em público uma recriação da CPMF. E o ministro Paulo Guedes, que era um entusiasta desde então, desde aquele momento já era entusiasta do projeto, ele ficou calado, não falou nada, o secretário foi demitido e ele ficou calado, mesmo sendo ele o principal defensor do projeto de recriação da CPMF. Mas, desde então, o ministro Paulo Guedes não desistiu da ideia, ele trabalhou discretamente lá no Palácio para ir convencendo os ministros da necessidade de um outro tributo, principalmente para o pós-pandemia, e aí ele conseguiu. Hoje, os assessores mais próximos do presidente, incluindo generais quatro estrelas, eles são a favor, sim, Paulo, da recriação de um imposto nos moldes da CPMF. Eles acham que é a forma mais justa e mais viável de começar a investir no reaquecimento da economia depois da pandemia. Mas, eles também sabem que o Bolsonaro não mudou de opinião. O Bolsonaro é visceralmente, segue visceralmente contra, sendo contra a CPMF. Então, ninguém fala isso em alto e bom som. Mas, eles não querem ter o mesmo destino, afinal, do que teve o Marco Sintra, né? E foi por isso que sobrou para o vice-presidente Hamilton Mourão, que não pode ser demitido, levantar o assunto da CPMF. Ele fez isso na segunda-feira, numa live com investidores. Aí, o assunto veio à tona e daí o assunto imediatamente caiu nas redes. O Paulo Guedes também, Hamilton Mourão, levantou. O Paulo Guedes cortou, o assunto foi para as redes, mas caiu pessimamente. A reação foi muito ruim. Então, como se viu, a discussão vai ficar para mais tarde, mas a aposta é que o ministro Paulo Guedes não vai desistir desse negócio de CPMF ou nova CPMF tão cedo. Ô, Josias, você acha que aprova a reforma ainda este ano? Dificilmente uma reforma tributária será aprovada neste ano. A boa notícia é que os protagonistas de Brasília voltaram a falar sobre reformas estruturais. E agora já está sobre a mesa essa discussão de reforma tributária. A má notícia é que, embora todos se expressem no mesmo idioma, personagens como Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, eles falam línguas diferentes. Se houvesse um consenso, seria difícil aprovar uma reforma tributária ainda em 2020. Em meio a essa discórdia toda, isso se torna impossível. A reforma do ministro Paulo Guedes, por enquanto, ela só existe no GOGOR. O ministro da Economia, ele fala muito, mas ele ainda não foi capaz de apresentar as suas ideias reunidas num projeto formal. Da boca para fora, o ministro ressuscitou essa ideia tóxica da recriação da CPMF. Agora numa versão eletrônica. O ministro chama de outro nome, mas ele pode chamar até de Marilena. Todo mundo já entendeu que é uma CPMF. Ninguém faz mais transação com cheque, papel. Todo mundo agora faz pagamentos, recebe por meio eletrônico. E ele quer taxar essas transações eletrônicas. Como já mencionado, no ano passado, o Bolsonaro enviou para o olho da rua o secretário da Receita, o Marcos Sintra, porque insistia nessa ideia. Então, além de convencer o chefe, o Paulo Guedes precisaria obter votos no Congresso. Algo que ele ainda não tem, embora já esteja recebendo acenos do Centrão. Está negociando, se reunindo com o Centrão, o ministro da Economia. No Congresso, subiu no telhado aquela ideia da unificação das propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara e no Senado. O Rodrigo Maia colocou para andar a proposta dos deputados e o Davi Alcolumbre fez cara feia, porque ele prefere a proposta dos senadores. havia, estava entendido que os dois se entenderiam, que haveria uma comissão mista, mas isso parece já não ser um dado da realidade. Então, os atores se comunicam, mas essa comunicação ainda não resultou em nenhum vestígio de entendimento. Agora fala, inclusive, muitos estão falando em aprovar uma reforma em fatias que contemplem, pelo menos, a unificação dos tributos que incidem sobre consumo. Mas nem nesse ponto há consenso. A Câmara quer incluir os impostos federais e também os estaduais. O Ministério da Economia prefere tratar só dos tributos federais. Então, esse debate não parece maduro para ser levado ao plenário, o que é uma pena, porque o Brasil ganharia muito se esse problema fosse resolvido nesse ano de 2020, para que a gente entrasse em 2021 com um ambiente, um sistema tributário um pouco mais lógico, mais simplificado, algo que tornasse o ambiente mais amigável para os investimentos. Mas não parece que isso vai acontecer. E isso não acontecerá, porque há uma atmosfera de grande discórdia. Essa atmosfera, em relação à reforma tributária, já é assim, sempre foi assim. Mas esperava-se que esse ambiente de crise sanitária, de necessidade de impulsionar a economia, fizesse algo parecido com o que aconteceu com a reforma previdenciária no ano passado. Mas não parece ser o caso, infelizmente. E você, Constantino, acha que teremos reforma ainda em 2020? Muito difícil, Paulo. Muito difícil, só por milagre. Quando se fala em reforma tributária, se fala sempre em menos pior. Isso é algo que precisa ficar claro na cabeça de todo mundo. Não existe modelo bom e perfeito, nem se fala, de tributar os produtores de riqueza, os indivíduos e as empresas. É sempre o cobertor curto. Você puxa de um lado e tira do outro. Então, vai sempre gerar atrito e briga. A promessa do governo, vencedora nas urnas, vamos lembrar, e o Paulo Guedes sempre enfatizou isso, são basicamente duas, simplificar os tributos que nós vivemos no manicômio tributário e não subir a carga. Essas são as duas grandes promessas do ministro e do presidente, do governo. O Paulo Guedes está tentando acenar mais paz e amor, vamos tentar negociar, vamos tentar chegar a um consenso. Então, vai haver uma etapa inicial, um primeiro momento, e depois deixa para frente as coisas mais polêmicas. Então, essa história do microimposto, como ele vem chamando, claramente não vai vir na primeira fase, porque é uma das coisas que mais gera controvérsia. E há uma resistência muito grande no Congresso, porque é algo que ficou marcado no imaginário popular como terrível. Muitos especialistas discordam, acham que não é exatamente o pior imposto do mundo. Então, é um bom debate isso aí. Só que tem muito pouco apelo, e o presidente sensível ao termômetro das ruas, da popularidade, ele não vai comprar essa briga nesse momento. Então, vamos ver o que sai nessa primeira fase. Agora, é só preciso ser justo aqui com o ministro Paulo Guedes, que é um liberal de formação sólida, ao contrário do ponto de vista ideológico de muitos tucanos que estão o atacando nesse momento, dizendo, inclusive, que ele não seria um liberal e tudo. O ministro Paulo Guedes não quer retomar a CPMF do nada, é porque ele gosta de imposto. Não é disso que se trata. Isso vem dentro de um pacote, e está muito claro desde o início disso, e desde a época do Marcos Sintra, que é para poder aliviar justamente os encargos trabalhistas na folha de pagamento. Ou seja, o ministro Paulo Guedes tem uma certa obsessão em reduzir os encargos trabalhistas, porque ele entende, e acredito eu corretamente, que isso é um excessivo no mercado de trabalho hoje, que gera uma enorme informalidade e até mesmo um desemprego. Num momento de pandemia, então, nem se fala. Nós temos aí a questão da MP, que deve caducar, por questões de briga também, porque uma turma quer FGTS suspensa até o final do ano, o governo apresenta que tem que ter contrapartida, porque senão vai rasgar a questão da responsabilidade fiscal, não pode ser assim. E a oposição acusa, na figura do Randolph Rodrigues, que isso é uma mini-reforma trabalhista sem o devido debate. Agora, veja, a turma entende que flexibilizar as regras trabalhistas alivia a situação do desemprego da pandemia e alivia a pandemia também. Então, é disso que se trata. Nós temos que ter, não uma micro-reforma trabalhista, mas uma mega-reforma trabalhista e temos que reduzir os encargos na folha de pagamento. Isso é o que o Paulo Guedes quer. Agora, faz isso sem contrapartida, sem nenhum tipo de imposto? Seria um sonho, desde que você consiga reduzir drasticamente despesas, senão está incorrendo em irresponsabilidade fiscal. Isso não pode. Então, é daí que vem a história do micro-tributo. É simples e tem um argumento também muito sedutor. Você amplia muito a base e pode cobrar pouquinho, porque tem todo mundo pagando, ao contrário do que acontece hoje. Então, você tem todo mundo, inclusive informais, inclusive bandidos, todo mundo pagando. Agora, tem papo de imposto sobre dividendos, tem papo de imposto sobre transações na Bolsa de Valores. Tudo isso é muito difícil. Quando fala em reforma de tributos, é um vespeiro. Você mexe não só com os diferentes setores da economia, indústria, comércio, varejo, como você mexe com o Pacto Federativo, Estado, Município e União. Quando eu fui palestrar, uns meses atrás, na casa de um empresário do setor varejista, para vários importantes empresários ali, sobre um outro assunto ligado à questão liberalismo e tudo, quando a pergunta veio sobre reforma tributária, acabou. Acabou a noite e acabou a minha palestra, porque ali saiu quase briga. Então, eu vejo realmente que é difícil demais avançar nessa área, não adianta culpar o governo. É um problema sério mesmo na sociedade brasileira.